Leg 45, um dos meus favoritos. Eu, por mim, eu trocaria meu sofá para um aparelho desse, mas fácil, porque o aparelho tem várias formas de você variar os exercícios e é muito completo. Sabia que ele é um dos melhores para glúteos? Vamos lá, então. Eu gosto de colocar o mais deitado possível. Por quê? Quando inclina muito, aperta a barriga da mulher madura e força bastante a lombar, tá? Então, coloque na posição mais deitada que seu aparelho estiver. Aqui, ó, do encosto. Aí você coloca sua carga ali, ó, eu coloquei 120. Hoje eu tô... Ah, não, peraí. Isso, é, 120. Aí, você vai arrumar essa barra aqui, ó, isso aqui que tá no meio, ele segura para essa plataforma, se você contra qualquer acidente, você tira a perna e essa trava de segurança, ela segura. Estão vendo ali, ó? Bom, arrumou a trava, colocou sua carga, tira dali, ó, soltou. Agora é sua conta e risco. Qual altura? Esse aparelho tem as bolinhas, tá vendo? Dá para marcar direitinho a posição dos dois pés. Deve ter uma marcação aí no seu. Aí, quanto mais para cima, mais glúteo, posterior de coxa. Quanto mais para baixo, mais coxa. Mas a gente não vai colocar muito lá no alto, porque força muito a lombar para a mulher madura, tá bom, meninas? Então marca a posição certinha aqui e coloca no meio, tá? Nem muito em cima, nem muito embaixo. No meio. E agora, ó, só fazer um movimento, olha. Sem estende no final não, tá bom? Deixa um pouquinho dobrado, olha. Aí você vai fazer as repetições que manda na sua ficha. Se por acaso, por exemplo, são 12. Chegou no 12, você vê que dá para fazer mais três, você faz? Passou de 15, aumenta a carga, tá, gente? Não precisa ter medo de carga, não. E a cabeça? Você pode deixar ela apoiada. Se estiver muito desconfortável para você, ela é madura, costuma ter uma dor aqui na cervical, aí você pode ficar com ela um pouquinho assim para frente, não tem problema não, tá? No mais, só fazer o movimento direitinho, na maior amplitude que você conseguir, mas assim, não passa daqui não, então, que vai forçar a lombar. Deu a sua repetição, prendeu, mais um tijolinho de massa muscular nas pernas. Tchau. 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 Tchau.